sacolinha, 2011, ano novo, sacolinha, piada, 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 aqui ó, e pior que ela mandou, fez assim pro peixe, o peixe mandou um recado lá pra mim, mandou um recado lá assim pra mim, assim ó, mandou, lá no vídeo dela, você tá gravando? Não, lógico que não, lógico que não, não gravo nada aqui, nunca, aí o peixe mandou assim, aqui por você também, sacolinha, para o YouTube, ok, sacolinha, vem falar, sacolinha полinha do sol, não vai falar, Eu poderia estar na rua, rolando, matando, mas não, tô aqui. Aí eu mandei essa foto, preto. Entende? Na hora de acabar o nome, você fala o legal. Vai lá, legal. Você coloca Paulo e Carlos. É, não pode aparecer. A minha imagem é muito cara. Sacolinha. Sacolinha para o seu. Olha o Carlos. Conta alguma coisa aí Carlos. Eu vou tentar falar com os meus amigos. Ele falou que um belo dia, nosso amigo Júnior, foi passear lá no estado de São Paulo, na cidade de Itu. Chegou lá no barzinho, ele sentou e pediu uma comida. Ele falou, eu queria esse prato de macarrão. Na hora que veio a comida, chegou uma travessa enorme de macarrão. Eu falei, nossa, eu pedi um prato de uma tigela. Pois é, aqui em Itu é tudo grande. Ok. Aí ele vai e pega. Ok, me faz um copo de cerveja. Lá veio o garçom com o barril. Ele falou, mas garçom, eu pedi um copo. Você esqueceu que está em Itu? Aqui tudo é grande. Ok. Aí ele comeu, bebeu e tudo. Aí deu vontade de ir no banheiro. Ele falou, garçom, aonde que é o banheiro? O garçom falou para ele. Você vai no final do corredor e vira a direita. Aí ele foi tambaleando um lado, o outro. Quando chegar lá no final do corredor, ela chegou lá e ele virou para a esquerda. Aí ele deu de cara para a piscina e falou de fora no bar. Aí ele olhou e falou, nossa, terra privada aqui é grande. Aí ele vai, marca a casa, vira a bunda para o lado. Não é que ele falou que ele estava mesmo de bunda na piscina. Tinha até o Júlio, né? Sempre que ele estava dormindo na escada. Aí estava vindo a bunda na piscina. Ele fala assim, nossa... do que não está lá? Deu de ovo que era preto! Como é que, é que? Era que? Era que? Deu de ovo que era preto futbolá! Sai pra lá cocô! sacolinha sacolinha sacolinha, você quer o todo essa piada é o macaco mesmo eu ia falar que era o sacolinha, né, o bobo não posso sair o macaco o macaco o macaco a cara a cara a cara a cara a cara a cara o a do jogo não vai nem tomar sua cerveja até a beleza fala é como está falando? não vai tomar outra cerveja é uma cara dá um cojão você entendeu a piada, não? eu estou falando para ela nada de piada, agora é outra coisa aqui sacolinha o que você achou da piada da Wanda? muito legal, a Wanda canta piada bem porque ela está escondendo o rosto não foi eu, não foi eu, não foi eu a Lelê também foi fácil eu? a Lelê a Lelê a Lelê que mandou um peixe aqui o peixe não gostou daquele negócio de cotovelo que você fez assim agora faz o coração, cunhada tum tum, tum 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 bater na minha putura olha o que é isso? lambaria é a boca do peixe é a boca do peixe sacolinha preocupado com o Diogo estou morrendo e bebendo toda eu nem bebi mais é 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 Obrigada.